TC News, seu resultado é nossa marca. Vamos lá, meu caro Moisés Beida, Vale divulga resultados hoje no nosso pós-mercado. O que é que você está projetando? Já teve a prévia operacional e é dia em que o minério de ferro, como você destacou, está muito firme, muito forte, subindo praticamente 5% em Singapur. Gosto de China, acho que China virou uma oportunidade entre os emergentes, de uma maneira geral, China me agrada, acho que Vale, nesse preço, eu falei, quem carrega pode se dar bem, o único problema da Vale hoje que eu vejo é a intervenção do governo, mas é o risco que a gente corre, a gente está no Brasil e no governo PT, então faz parte do jogo. Acho que é isso, então Vale passando aí, fechando o dia acima de 64, é um sinal bem positivo. Meta, vai divulgar o seu resultado também, foi um dos seus destaques. Qual impacto esse resultado pode contratar, Beide? Olha, teve uma queda considerável no Nasdaq, o mercado está rebotando, até o PCI, ele fica aí em função dos earnings, não dá para ficar muito pessimista com o mercado americano, acho que é normal ter uma realização, essas ações, as Big 7 andaram bastante, mas eu acho que não deve decepcionar. Beida, tem gente no mercado entendendo que os PMIs ontem acabam resgatando ou reacendendo a esperança de que o Federal Reserve corte mais de uma vez os juros até o fim do ano. Nada melhor e mais importante que o PCI mesmo para balizar essas expectativas, né Beide? O que está incomodando é a inflação, né, o mercado estava projetando uma queda na inflação no primeiro TRI, que não aconteceu, né, veio o PCI salgado aí no último mês, isso que virou, inclusive, também o mercado brasileiro, então, se o PCI chancelar o CPI, fica muito difícil você vislumbrar aí queda de juros como o mercado esperava, né, e-mail e olhe lá. Meu caro Beida, você diz hoje, via derivativos, que 70% de possibilidades existem em torno de um corte de apenas 25 e não 50 pontos base na próxima decisão do Copom. Os outros 30% enxergam esses 50 pontos base a menos na taxa Selic. A depender do que o IPCA 15 disser na sexta-feira, se nós tivermos uma fotografia mais benigna da inflação, nós podemos ver mudança nisso ou você acredita que o que está em jogo e puxando as apostas em 25 e não mais 50 pontos base de corte é da porta para fora? Grande parte é da porta para fora. Não sei se você se lembra, quando saiu o IPCA, o juro estava fechando bastante aqui, vinha num mood bem positivo, se eu não me engano, esse 26 estava 7,90, hoje está 10,5, 10,52. Então, vai precisar um PCI melhor. O próprio Roberto Campos, todos os recados, falou que o cenário externo contribuiu para essa subida no telhado. Hoje também tem Galípolo, se não me engano, se você me confirma, às 10 da manhã, também é importante. Provavelmente é o substituto do nosso amigo RCN, sai Gabigol, entra Pedro, é a mesma coisa, a vida te segue. TC News, seu resultado é nossa marca.